Especial sobre os brasileiros que estão conquistando o mundo das séries internacionais. Globo mostrando as Américas claquete. Começando com a poderosa, Anitta. Na sétima temporada de O Elite, Anitta deu um show de atuação como uma professora empoderada, mostrando que seu talento vai além dos palcos. Mas O Elite não é só sobre Anitta. A série retrata a vida de três jovens de origem humilde que enfrentam desafios, amores e mistérios em um colégio de elite. Agora, falando em talento brasileiro, quem aqui não se lembra de Wagner Moura em O Narcos? Wagner nos trouxe uma performance brilhante, que foi reconhecida com uma indicação ao prestigiado Globo de Ouro. Um verdadeiro ícone. Alice Braga, por sua vez, nos envolveu com sua atuação intensa em O Rainha do Sul. Interpretando Teresa Mendoza, ela nos apresenta uma trama recheada de drama, onde enfrenta um cartel perigoso, contando apenas com sua astúcia e um caderno misterioso para sobreviver. Mudando um pouco de Ares, Rodrigo Santoro trouxe seu carisma para o Wolfpack, uma série derivada de um Teen Wolf. Nessa aventura sobrenatural, dois jovens enfrentam os perigos de uma criatura despertada por um incêndio na Califórnia. E adivinhem? Santoro está lá, mostrando todo o seu talento. A talentosa Sônia Braga também marcou presença em séries internacionais. Com participações em um Brothers e Sisters, Royal Paenzo e, é claro, como a mãe de Claire Temple em Luke Cage, ela nos mostrou que talento é de família. E por falar em talento, não podemos esquecer de Morena Baccarin. A atriz brilhou em um V, foi indicada a O.M. por Homeland e até deu voz à inteligência artificial Gideon em The Flash. E, claro, quem acompanha o Gotham sabe o quão incrível ela é. Então, se você é fã de séries e adora ver nosso Brasil sendo representado lá fora, esses são os nomes para ficar de olho. Não perca a chance de conferir essas atuações magníficas.